A equipe do JN Noir chegou hoje à penúltima cidade sorteada, Feira de Santana. Bahia, 14 milhões e 700 mil habitantes vivem no estado mais populoso do Nordeste. O que eu mais gosto do meu estado? Das festas, do carnaval, da alegria do povo baiano. É a primeira economia da região fundamentada no setor de serviços. A renda média mensal de 624 reais está abaixo da média nacional de 1.003. O acesso à rede de esgoto, 41%, é o segundo maior da região. A taxa de mortalidade infantil, 26,3, supera a média nacional de 19,3. O índice de homicídios, 6,8%, também é maior que a média do país, de 4,6. O mesmo acontece com o número de analfabetos. A Bahia tem 9 milhões e meio de eleitores. Vamos ao vivo até o Aeroporto Internacional de Salvador, onde está a equipe de Ernesto Palha. Boa noite, Palha. O que você destacaria de Feira de Santana? Boa noite a todos. Hoje falamos com o apoio técnico das TVs Subaé, de Feira de Santana e TV Bahia, aqui de Salvador. E passamos, de fato, o dia nessa que é a cidade, a segunda maior do estado, a maior do interior. E o importante polo rodoviário, mais de 600 mil habitantes, uma economia vibrante. E eu, sinceramente, me surpreendi ao ver lá algumas empresas e características que eu não esperava encontrar numa cidade do interior do Nordeste. Mas também vimos algumas carências que já foram superadas por outras cidades desse porte. Com a lua por testemunha, rompemos mais uma barreira nos céus. Neste percurso para Salvador, estamos completando 50 mil quilômetros percorridos. Pousamos em Salvador e hoje de manhã, mais 108 quilômetros de asfalto até a Princesa do Sertão. Feira de Santana tem hino e símbolo. A escultura lembra as tropas de burro do passado. Hoje, o cruzamento das estradas faz de Feira de Santana o mais importante entroncamento rodoviário do Nordeste. O anel do contorno vive congestionado. A maior cidade do interior baiano tem o maior centro de abastecimento do Norte e Nordeste. É referência de comércio, educação e saúde para cerca de 70 cidades num raio de 100 quilômetros. O número de homicídios assusta. Só neste ano já aconteceram 294. O teatro e o centro de convenções esperam inacabados há quatro anos. O shopping local vai crescer 30% e ganhar um hotel e um prédio comercial de 18 andares. As confecções representam um terço das indústrias. São 350 empresas, 7 mil empregos e podia ser mais. As pessoas querem o trabalho, mas elas não estão preparadas para o trabalho. O Museu de Tecnologia tem um planetário moderníssimo. Com um ano e nove meses, já recebeu mais de 90 mil visitantes. O monitor mostra 160 antenas que oferecem internet de graça para 35 mil usuários da cidade. Este dono de transportadora é também presidente do aeroclube, que não tem aeroporto onde voar. O aeroporto foi interditado há um ano e oito meses aproximadamente por falta de segurança. O pequeno terminal de passageiros já perdeu até os equipamentos básicos. Mas a maior ironia é que esta cidade, sem aeroporto, fabrica aviões. Ao lado da pista desativada, este empresário monta pequenos aviões. Dois deles projetados pelo próprio Seu Noé, que hoje está passando o negócio para o Neto. Já temos 20 aeronaves exportadas, sendo que 16 estão nos Estados Unidos e 4 na Austrália. Mas a fábrica está ameaçada. A partir do ano que vem, novas regras vão proibir Seu Noé de produzir 5 dos 6 modelos feitos na fábrica. Convidado para levar a produção para os Estados Unidos ou para a Índia, o empresário de Feira de Santana diz que vai resistir. Vou lutar para não sair do meu país. Vou fazer de tudo, vou correr atrás das autoridades que poderá reverter essa situação, para que eu possa ficar aqui. Contrastes de uma cidade que cresceu e hoje mal cabe no verso do repentista. Para ver suas virtudes e o que tem de verdade. O que falta Deus completa se faltar autoridade.